A gente pergunta sobre a importância de vídeo na neurocirurgia, né? E é como aqui no blog, vou colocar o link embaixo, a gente faz vários vídeos de cirurgia. Então, basicamente, o que eu vou explicar para você? Para mim, é uma documentação muito importante. Aqui no Brasil, nem todo mundo faz isso, mas os grandes hospitais, os hospitais privados, de um modo geral, tem sistema para gravar a cirurgia no microscópio. A qualidade é muito boa, né? A maioria usa os microscópios mais conhecidos, das AIS e de outros que são baleicas, né? São bem famosos, é uma qualidade muito boa. A maioria deles tem sistema de gravar. Então, você pode gravar em HD. De um modo geral, nos Estados Unidos é rotina, é obrigatório gravar. Aqui no Brasil, depende muito de cirurgião para cirurgião. Eu, particularmente, peço para gravar todos, pego, edito e entrego para a família. Porque, às vezes, é difícil de ele entender um vídeo, sei lá, de 3, 4 horas, né? Tem vários momentos que ficam parados, às vezes, a gente está fazendo outra coisa. E entender o que está acontecendo. Então, eu faço, eu edito, os tempos principais da cirurgia e entrego. Eu acho que tem dois aspectos. Número um, tem o aspecto educativo, dele entender o que passou, né? A família entender, então entende melhor isso, vê como é complexo, né? E tem um aspecto também de documentação. Porque uma vez que você documentou, que está tudo ok, tudo documentado, você informa para ele o que aconteceu, como foi, conseguiu tirar tudo, não conseguiu, por quê. Eu, geralmente, edito para 3, 4 minutos, que é um tempo pequeno. Muitas vezes, mando até pelo próprio WhatsApp, porque o WhatsApp permite você gravar isso em 2, 3 minutos. Mesmo em High Definition, você consegue mandar e envio para eles. Então, basicamente, o que eu tenho feito é isso. Então, espero que tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, é só falar.